A Água Água que regas os lírios, caindo do céu sombrio. Água que saras martírios e lavas muitos delírios quando deslizas no rio. Água que brotas dos montes, gota a gota germinando. Passas por todas as pontes, visitas todas as fontes e chegas ao mar chorando. Água que adoças a vida em dias de sol ardente. Refrescas a pele de espida com tua fresca medida e tua cor transparente. Água, tanta imensidão que borbulha para a vida. Vem lavar meu coração, fazer dele uma oração numa prece bem sentida. Água. Água. Tchau, tchau.